É isso aí galera, chegando o busão para a segunda temporada, Cadene Marcelo! Música Está rolando a atividade Clash Royale! Cuidado que o golpe está aí! Música There's nothing stopping us, yeah we're just getting started Blastin' right to the top, makin' that needle drop Do you hear that rose cry? Tonight we won't let it down No time to play it safe, we'll set the record straight This is our record song, everyone's gonna sing along Everyone's gonna sing along Atletism! A hora de manhã a gente vai fazer o atletismo We're just getting started Reaching for the stars We're ways on covers high, we've come so far We're just getting started Just getting started A hora de manhã a gente vai fazer o atletismo And we can do it And we can do it Wow How do you do it A hora de manhã a gente vai fazer o atletismo E aí E aí L highlights Oat Música Agora é pernete Vai rolar o clínico Vamos se divertir Caminete mais Vamos Música A cidade está muito legal Então vamos Música 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 Música